O DJ tá muito louco, tá na onda do copão Embraçado na favela, é o famoso fudelão A arte da putaria geral sabe que o pai é bravo Cobiçado pelas putas, famoso pra caralho No capocadar novinha, seu nome já foi citado Conhecido por... Como ladrão de cabaço Conhecido por elas, como ladrão de cabaço Elas vem sarrar com o chefe e nós tacam o caralho Conhecido por elas, como ladrão de cabaço Na tia cara tia que é socadão É socadão É socadão É socadão Na tchaca, tchaca, socadão Soca, tocadão 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 Mais uma que vai ser foda pra porra TL lançou, perruja pro O DJ tá muito louco, tá na onda do copão Embraçado na favela, é o famoso funelão Na arte da putaria geral, sabe que o pai é brato Cobiçado pelas putas, famoso pra caralho No capocadão novinha, seu nome já foi citado Conhecido como ladrão de cabaço Conhecido por elas, como ladrão de cabaço Elas vem sarrar com o chefe e nós tacam o caralho Elas vem sarrar com o chefe e nós tacam o caralho Conhecido por elas, como ladrão de cabaço Na tchaca, tchaca, é socadão É socadão É socadão É socadão Na tchaca, tchaca, é socadão Tocadão 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 Tocadão